Vai! Mara! Oh! Olha que mentira, véi! Eu rodeei pra matar ele, véi! Cara, deu 3x0 pra levar o meu! Peraí, Léo! Peraí, Léo! Peraí, Léo! Peraí, Léo! Você gravou? Nada, clipei nada! Ô, moleque! Você queria gravar pra mandar pra mim, moleque! Você é muito engraçado! Eu vou clipar, peraí, peraí, peraí! Depois você manda pra mim, moleque! Como é que você tá fazendo palpar o vídeo? Tchau, tchau!